Música Aprovado em duas discussões no plenário da Câmara em 2017, o projeto de autoria do vereador Fernando Mendes, que, de acordo com o parlamentar, poderia retirar das ruas até 180 moradores em situação de rua, foi barrado pelo Executivo. O motivo alegado é que o projeto é inconstitucional. Sempre que um projeto é vetado, a justificativa maior é a questão da inconstitucionalidade. Na minha maneira de refletir, inconstitucional é a pessoa comer pão do lixo, inconstitucional é a pessoa dormir debaixo de marquise. Então, o questionamento relacionado à questão da rua tem que alguém tomar uma providência. E não é providência dando curso, não adianta fazer providência dando agasalho, não adianta fazer providência dando chazinho, não adianta. Isso apenas dá um tipo de conforto naquele momento. O que precisa é o emprego. O vereador vai fazer algumas mudanças no projeto, como retirar a palavra exigência para as empresas contratarem os moradores de rua e criar um tipo de orientação. Vamos adequar de acordo com a orientação do Executivo, porque existe algum, por exemplo, no projeto diz que haveria uma exigência de contratação de pessoas. Talvez essa palavra foi mal compreendida. Então, a gente trata de tirar essa palavra e colocar uma outra, seja uma orientação, um tipo de acordo ou uma contrapartida. Existe uma lei estadual que já dá essa abertura para a grande conversa entre empresas e o Executivo. Então, eu acredito que é uma questão de nós venhamos representar o projeto e de uma forma mais organizada para que não dê esse tipo de problema. O novo projeto vai ser protocolado nas próximas semanas e vai ter que passar por votações na Câmara. Eu acredito que já na segunda, eu estarei apresentando o projeto já na segunda sessão, protocolando o projeto já na segunda, já agora, depois que voltar do recesso, eu já estarei colocando o projeto em atividade. Porque tem pouca coisa a ser mudada. Não tem muita coisa a se mexer no projeto. Apenas adequar palavras para que não haja conflito na nossa legislação. O projeto nada mais é do que um projeto de inclusão para dar oportunidade para aquele que quer. Obrigado.